E na data em que é celebrado o Dia Internacional da Enfermagem, várias denúncias chegaram à CICTV e mostram as condições precárias de alguns hospitais onde profissionais têm que trabalhar em meio a mofo e pacientes que têm que dormir junto a baratas. Nesse período de pandemia, o descaso e os riscos agravam ainda mais. As más condições dos hospitais em Porto Velho são alvos de críticas e denúncias por parte da maioria dos enfermeiros que trabalham nesses locais e que pedem para não serem identificados com medo de represálias. No Semetron, animais dividem espaço com os doentes. E quanto mais pessoas chegam com a Covid-19, mais os espaços sem nenhuma condição de uso vão sendo usados. As imagens feitas hoje é a triste realidade que esses profissionais, com suas capas e máscaras e que deixam suas famílias em casa, têm que enfrentar uns hospitais para salvar vidas. Nesse outro hospital, as denúncias que chegam são da falta de higiene do local. Baratas dividem as enfermarias com os doentes. Além de não ter medicação, há dois dias, você com pneumonia, com Covid, você não tem uma medicação. Ainda tem que deitar, levantar, porque está cheio de barata. Ó, isso aqui é o Samar, o Samar, está aqui, ó, o Hospital Samar. Para a presidente do Conselho de Enfermagem de Rondônia, a categoria não tem nada a comemorar no Dia Internacional da Enfermagem, já que a pandemia do novo coronavírus já é responsável pela maior contaminação da classe. Pedimos ao governo, às prefeituras e aos donos de instituições particulares que cuidem do nosso soldado, porque se o nosso soldado cair, corre o risco de nós não conseguimos repor, sem falar do sofrimento que tem sido o combate a essa pandemia a todos os profissionais. E pelo que tudo indica, é que essa situação vai se agravar ainda mais nesse período de pandemia, em razão do risco da contaminação. Esse é o retrato da saúde no Brasil. Claro que tem as suas exceções, tem coisa boa. Aqui mesmo em Porto Velho, nós temos bons hospitais, especialmente alguns privados. agora, lamentavelmente, é do jeito que está. Eu lamento, primeiro pelo paciente, que paga para ser atendido. Aí alguém vai ter mais... O SUS não paga. Mas como não paga? Como não paga? O cidadão paga pelo SUS, e paga caro. E paga a vida inteira. E paga compulsoriamente. Depois eu lamento pelos profissionais, mal remunerados, mal assistidos, mal valorizados, expostos, especialmente nessa época de pandemia, a esse vírus terrível, quando nós temos só aqui na capital, mais de 500 profissionais da saúde que já foram atingidos pelo vírus. Já saíram de combate. Claro que já voltaram uma boa parte deles. mas alguns ficaram no meio do caminho. Suas famílias choram até hoje a ausência deles. Há um movimento hoje aqui no Estado, especialmente dos profissionais da saúde, reivindicando um melhor tratamento, uma melhor cobertura, uma maior atenção. Agora, um quadro como esse, a gente sabe ainda que o Semetron, eu vi uma entrevista do secretário Fernando Máximo, ontem, falando sobre isso, o Semetron estava começando a sua reforma, que continua ainda. 2 milhões de reais o governo do Estado está investindo no Semetron. E aí, em meio ao início das obras, praticamente, teve que haver uma grande transformação lá dentro, adequar o Semetron para o hospital de referência para receber os atacados pelo Covid. de referência, na verdade, não tem nada. Talvez seja depois, depois da reforma, que eu ainda quero ver ainda, quero ver. O João Paulo foi reformado 300 vezes, claro que eu aumentei um pouquinho, mas já foi gasto muito dinheiro em reformas do João Paulo e nunca atendeu as expectativas. E agora, o hospital como como é dito ali na gravação, o SAMAR, esse SAMAR, essa ala aí onde estão essas baratas, é justamente da ala onde estão os doentes do Covid, pelo que a gente percebe, claramente, na gravação, no áudio da gravação, essa ala está alugada pelo governo do Estado para que este hospital receba os pacientes do SUS. Puxa vida, com o dinheiro do aluguel, será que não dava para comprar um mata-baratas? Acho que dava, sim. E pior, que quando quem reclama não é só o paciente, não, são os funcionários do hospital que reclamam esse estado de coisas. Está aí, a gente fala isso e mostra isso até para pedir para os proprietários do hospital, para os dirigentes lá do Semetron que, sabe, quer dizer, não justifica, ah, mas o hospital está esculhambado, está em reforma, agora, animais dentro do hospital, animais dentro do Semetron, isso é inadmissível. Isso não, 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 não é ponderável um negócio desse. Ué, gato, é, cachorro, tem até um outro bicho ali, que eu não sei que bicho é aquele. Caramujo. Caramujo. Caramujo, é? É. Olha, você sabe, não dá para, sabe, não dá para dizer, olha, parei um pouquinho, mas é o hospital que está em reforma, não precisa ter bicho lá dentro. não precisa ter animal lá dentro, não. Tem que botar ordem na casa. E é o que eu sempre tenho dito, isso aqui é o reflexo de um desleixo para com a população desse país que paga caro para manter as estruturas de saúde, paga caríssimo através dos seus impostos e não recebe o tratamento que merece, que quando precisa, lhe é negado. Não negado na forma formal, do jeito formal, não, é porque não é capaz de atender. Quando não morre na porta do hospital, não morre na porta da UPA, não morre na porta do posto de saúde, um desleixo. anos, e nós aqui sim, quase que todos os dias, e vocês que nos assistem há tantos e tantos anos, são testemunhas disso e temos gravações, reclamando, reclamando, reclamando e denunciando o jeito de descaso com que sempre trataram o povo. saúde em primeiro lugar. Eu queria não ouvir mais as pessoas dizerem saúde em primeiro lugar. Isso é uma obviedade. Isso é uma obviedade. Tinha que ter feito, transformado a saúde em algo que realmente fosse prioridade desse país e não fizeram. E eu não estou falando só para governantes, não. Não só para gestores, não. Não só para políticos, não. Todo mundo tem que assumir a sua parcela de responsabilidade.